Como ser aprovado numa entrevista para estágio? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você vai pra entrevista pra alguma vaga de estágio aí nos próximos dias, eu vou te falar aqui dicas importantes pra você passar nessa entrevista. Sete truques aqui muito importantes que você vai fazer e vai certamente conquistar a sua vaga. Beleza? Roda a vinheta pra gente começar. Primeiramente, quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Se você está desempregado até conquistar o seu emprego, esse aqui é o canal feito especialmente pra você, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sistema pra você receber notificação e todos os dias saem vídeos novos aqui que vai fazer com que você conquiste seu emprego em até 4 meses. Se você seguir o que eu falo aqui, certamente em até 4 meses você vai estar trabalhando. Falo isso porque já são mais 10 anos aí ajudando as pessoas a entrar no mercado de trabalho. Aqui tem diversos comentários todos os dias no canal de pessoas conseguirem emprego através de nossos cursos, através de nossas dicas aqui. Então já se inscreve e ativa a notificação. E também, eu peço a você, não deixe essa oportunidade parar em você, cara. Pega o link desse vídeo e compartilhe com pessoas da sua família ou amigos que estão desempregados e não sabem como conquistar um emprego, né? Porque realmente não é fácil. Às vezes a pessoa deixa muito currículo nas empresas e não é chamada. E às vezes quando tem uma oportunidade de entrevista, não sabe se comportar. E aí faz com que a pessoa fique muito tempo desempregada. Beleza? Então já compartilhe com essa pessoa. Galera, eu trabalhei um ano e oito meses na área de RH de uma grande empresa de uma pessoa. Depois disso eu fundei minha própria empresa, o Papo Cursos. E hoje a gente tem uma potência aí no Brasil inteiro. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu já entrevistei milhares de pessoas. Muitas pessoas. E eu sei realmente o que as pessoas perguntam, o que as pessoas não perguntam, por que perguntam, por que não perguntar, como responder, como não responder. Entendeu? Então eu quero aqui simplificar pra você o seu lado, tá? Você vai pra entrevista de emprego aí nos próximos dias de estágio, né? Que esse vídeo aqui, ele é especificamente pra entrevista de emprego de estágio. Então, eu vou tentar dar algumas dicas pra você que vai pra esse tipo de entrevista. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, ó. 17 perguntas e respostas na entrevista de emprego. Ele é muito visualizado. E tem muitos depoimentos de alunos que assistiram essas perguntas e respostas e conquistaram o emprego depois. Tem o vídeo também do Jonas, entrevista de emprego, 10 perguntas e respostas. Tem o vídeo também da Alessandra, que é esse aqui, ó. Que tem pra jovem aprendiz. E também tem esse outro meu vídeo também muito visualizado de jovem aprendiz pra você que são mais específicas, beleza? Esse vídeo agora eu vou dar 7 dicas pra você que vai pra entrevista de emprego de estágio. Eu vou tentar afunilar aqui as dicas pra você e pra fazer mais sentido ainda pra você, ok? Mas é importante também que você assista esses outros vídeos que eu citei pra que você possa realmente estar treinado e estar realmente capacitado. E antes de eu dar a primeira dica aqui pra você, pra gente começar o conteúdo real desse vídeo, eu quero dar um recado. Esse canal aqui é um oferecimento desse site, papcursosonline.com.br. Nesse site você pode fazer cursos gratuitamente. É isso mesmo que você ouviu. Antigamente eu fazia um curso, eu tinha que sair daqui da minha cidade, ir pra João Pessoa, pagar dinheiro de passagem, pagar lanche, ir de volta de passagem. Pô, além do curso, material. Hoje em dia, galera, você pode fazer curso do seu celular, da sua casa. É só você acessar o site, entra lá, coloca o seu e-mail e nome. Vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis. Aí você escolhe, eu quero fazer recursos humanos. Você vai lá, clicou, já vai pra página que tem todas as aulas do curso. Tem a apostila pra você baixar. Você já assiste as aulas, baixa o material. No final, quando terminou de assistir a aula e ler a apostila, o que você vai fazer? Vai fazer uma prova. Sem consultar nada, você não pode consultar nada. Você vai fazer a prova. Se você passar na prova, nota 7 ou mais, você tá aprovado no curso do PAP. E você pode comprar o certificado, se você desejar, que é válido em todo o território nacional. Atualmente, o preço é R$29,90 do certificado. Mas como você é uma pessoa linda, maravilhosa, espetacular, tá aqui no canal assistindo. Você vai ganhar o cupom de desconto agora. Eu não sei até quando vai estar valendo esse cupom de desconto. Mas, se você utilizar o cupom primeira vez, o seu certificado vai cair de R$29,90 pra apenas R$14,95. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, já entra no site, corre lá pra você adquirir ali o seu certificado com desconto. Beleza? Vamos lá. Primeira dica importante pra você que vai pra entrevista de emprego de estágio. Tem vaga de estágio disponível, você colocou o seu currículo e você vai hoje pra entrevista, vai daqui a algumas horas, vai amanhã e tal. Eu quero que você comente aqui como é que tá a sua emoção, como é que você tá se sentindo. Se tá muito nervoso, se tá muito nervosa, se tá tranquila, como é que tá. Primeira dica importante, pense na sua roupa que você vai usar, certo? Querendo ou não, o marketing pessoal, ele é algo muito importante. Você não tem uma segunda oportunidade pra causar uma boa impressão. Então, Paulo, que tipo de roupa eu devo utilizar? No caso dos homens, opte por uma roupa social. Se você tiver uma camisa social, bota uma camisa social. Não é que seja alinhada, não vai aquela camisa social folgada. Não, camisa social legal, alinhada pra calça. Você pode colocar uma calça jeans preta ou uma calça que seja mais coladinha, mais justinha e tal. Não é que as calças folgadonas que não ficam tão estilosos, sabe? Pode colocar um sapato social, né, legal também. Um modelo mais slim, né, sempre cai muito bem na vestimenta. Vai sempre o mais social e mais sério possível. Sempre observe como o pessoal daquela empresa se veste pra você ir o mais parecido possível. Porque é interessante você passar na cabeça do entrevistador, tipo assim, ó. Essa pessoa, ela já tem o perfil da nossa empresa, ó. Esse cara já tem o perfil de vendedor da nossa empresa, um exemplo. Essa pessoa já tem o perfil de nossos colaboradores aqui. Ela se veste igual ou parecido, entende? Se você conseguir saber como as pessoas se vestem lá, é muito interessante. No caso das mulheres, evitar decortes, evitar aqueles decotão. Ah, vou botar a camisa bem justinha aqui pra ver minha comissão de frente, nota 10. Não faça isso. Vou botar um shortinho, vou botar uma sainha curtinha porque eu tenho as pernas grossas. E aí o cara vai me contratar porque eu tenho as pernas dessas, né? Então ele vai me contratar, vai me contratar. Só que não, não vá também desse tipo. Vá sempre bem composta. Evite exageros, perfumes e maquiagens, tá? Bem tranquilo. Homens, cabelos bem cortados, limpos e tudo mais. Todos esses detalhes são importantes na sua vestimenta porque você não tem uma segunda oportunidade pra causar uma boa impressão. Então eu aconselho sempre que você vá bem vestido pra entrevista de emprego. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Pense na sua roupa que você vai utilizar nessa entrevista. Se você tem alguma dúvida sobre roupa e tal, tudo mais, você pode deixar aqui nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível pra ter orientado de alguma forma, ok? Como ser aprovado na entrevista de estágio? Dica número 2. Estude sobre perguntas e respostas. No início do vídeo, falei pra você quatro vídeos aí que você pode assistir aqui no nosso canal e tem vários outros vídeos sobre perguntas e respostas na entrevista de emprego, onde você vai perceber o que as pessoas perguntam e aí você já pode se preparar previamente sobre aquilo que vai ser perguntado lá. Então, às vezes você vai pra entrevista e você não se prepara e o cara faz uma pergunta e você, poxa, eu nem pensei que ele poderia perguntar isso, aí eu fiquei meio desconfortável. Mas depois, depois que eu falhei nessa pergunta, eu acabei ficando ainda mais tenso lá e não respondi direito as outras perguntas. Uma coisa tão simples, mas que se tornou difícil porque você não esperava que ele perguntaria aquilo, entendeu? Então é muito interessante você se perguntar e tentar responder em casa as principais perguntas de uma entrevista de emprego. E pra isso você vai assistir os vídeos lá, ok? Como ser aprovado na entrevista de emprego para estágio? Dica número 3. Não chegue atrasado. Esse é um dos pontos também importantes que você precisa ficar esperto. Eu já vi muitas pessoas já jogarem a oportunidade fora porque na entrevista chegou atrasado. Pra o entrevistador, qual é a mensagem? Pô, se a pessoa atrasou na entrevista de emprego, velho, imagine durante o dia a dia. O quanto essa pessoa vai atrasar e vai me dar trabalho com horário. Então é muito importante que você fique esperto com relação a isso e não atrase na sua primeira entrevista de emprego, beleza? Fica ligado, fica esperto. Calcula antes quanto tempo é pra você ir. Vai uma hora antes, 30 minutinhos antes pra você... Se demora, por exemplo, 20 minutos pra você chegar na empresa, cara, sai de casa uma hora antes. Sai de casa uma hora e vinte minutos antes com uma hora de saldo aí pra você chegar lá. Também não vai chegar em cima da hora. Ou melhor, chegar muito antes. Uma hora antes, uma hora e pouca antes porque aí você mostra que tá muito ansioso, né? Eu quero que você chegue mais ou menos uns 15, 20 minutinhos antes da sua entrevista. 20 minutinhos tá de bom tamanho. Então você calcula aí pra dar essa margem pra você. Como passar na entrevista de estágio, dica número 4. Mostre que está com muita vontade de trabalhar. Uma das perguntas que ele vai fazer é por que você quer trabalhar aqui? Ou por que você tá interessado nessa vaga? Cara, eu quero que você mostre realmente a sua vontade de trabalhar. Nós, quando estamos entrevistando algumas pessoas, quando eu falo, né, nós empresários, a gente quer pessoas que realmente queiram vestir a camisa da empresa, sabe? Queiram dar um sangue pelaquela empresa. É muito difícil encontrar esse tipo de profissional. A maioria das pessoas só querem um salário e pronto, acabou. Não quer se destacar, não quer crescer, não quer evoluir, não quer o trabalho, não quer o dinheiro. Então se você conseguir se diferenciar dessa forma, você mostrar o tanto que isso é importante pra você, pro seu crescimento. Ou se é um estágio, você tá buscando esse estágio há muito tempo. Esse é o sonho da sua vida, poder estagiar na área que você está estudando ou estagiar na área que você quer realmente seguir carreira. Então isso vai ser muito importante pra você, vai ser parte de um sonho e você vai se determinar muito pra dar o seu melhor naquela empresa, entendeu? Fala dessa forma, porque aí você vai mostrar o tanto de vontade que você tá pra adquirir aquela vaga. Como ser aprovado na entrevista de estágio, dica número 5. Cuidado com a sua postura. Quando você chegar na entrevista, você tenta sempre chegar, sentar de forma erétrica. Homem, você pode cruzar a perna, certo? Nessa postura, beleza? Esse aqui você já tá muito bem na entrevista. Ou você pode ficar de forma reta, dessa forma. E falando com a pessoa, gesticulando normalmente. Mulheres, se você for de saia, por exemplo, você pode colocar, fecha as pernas, né? E coloca sempre a postura reta. Coloca a bolsa por cima das suas pernas. Fica bem legal também. Ou você pode cruzar a perna e colocar a bolsa por cima das suas pernas, tá? Existem várias formas de você se comportar, Mas eu quero que você tenha cuidado na sua postura. Forma como você olha no olho da pessoa. Sempre falar olhando no olho. Aperto de mão, sempre firme. Ah, nessa pandemia, como é que eu faço? Dá aquele soquinho, pra você não ficar apertando a mão, se a pessoa não quiser apertar a sua mão. Entendeu? Porque às vezes tem essa preocupação. Mas, a cuidado com a sua postura, ela é fundamental. Não é de chegar lá na empresa e ficar dessa forma. Ou ficar assim, ó, né? Ou ficar, tipo, desse jeito, né? Então, isso não é coisa de ficar na entrevista de emprego. Não é uma coisa legal. Como passar na entrevista de emprego de estágio? Dica número 6. Fale com segurança. Fale com muita segurança. Fale olhando no olho. Fale pausadamente. Certo? Paulo, eu tenho dificuldade em falar. Eu não sei falar direito. Eu sou tímido. Eu sou isso ou aquilo. Faça o seguinte. Aqui no nosso canal tem um curso de oratória. Assiste esse curso de oratória. Você pode entrar no site papcursonline.com.br. Você vai ver lá o curso de oratória. Ele é gratuito. Você vai fazer ele com o intuito de melhorar a sua dicção. Melhorar a sua fala pra você ir pra entrevista. Se você tiver tempo pra se preparar dessa forma, é o que eu recomendo. Você vai fazer o curso de oratória, baixo material. E aí você vai assistir. Como é gratuito e você não paga nada, você pode fazer. Se você quiser comprar o certificado depois, você compra. Se não, só pra aprendizado mesmo. Ok? Também tem essa opção. Porque você vai pra entrevista e tem que estar realmente preparado pra ter uma comunicação mais clara e objetiva possível. Vamos passar na entrevista de emprego de estágio. Dica número 7. Pra fechar, após a entrevista, já se prepare para a próxima entrevista. Eu vejo muitas pessoas que vão pra entrevista de emprego. Ai meu Deus do céu, será que eles vão me ligar? Quando é que eles vão me ligar? Eu queria tanto que eles me ligassem. Você fica pensando, cara, esquece isso, velho. Foi pra entrevista? Já foi? Já viu que foi bom, que foi ruim, que aprendeu, que deixou de aprender? Pronto, próxima. Foi pra outra? Próxima. Já foi pra outra? Próxima. E assim você vai se preparando, fazendo curso, vai se preparando para o seu currículo. Uma hora você vai estar numa grande empresa. A galera perde muito tempo. Fica triste porque não passa na entrevista. Meu amigo, o que foi, foi. Se o cara não contratou você, não foi você que não serviu pra aquela empresa. Foi aquela empresa que não serviu pra você. Quantas vezes você já ouviu falar? Quando uma pessoa, às vezes, perde um emprego, constrói uma empresa. Bota uma empresa pra ela. Ou perde um emprego aqui, ganha mil reais e consegue um emprego ganhando dois mil lá na frente. Quando os deuses fecham a porta pra gente, ou melhor, quando eles fecham a janela, ele abre uma porta do tamanho do mundo pra você passar. Então, cara, não fique com medo. Que vai, meu Deus, eu não consegui esse estágio. Ai, como é que vai ser? Eu não vou ter dinheiro. Cara, você já não tem dinheiro hoje. Quando for pra empresa, você não tá perdendo nada. Você vai pra entrevista, você não tá perdendo nada. Vá leve. Vá de forma despretensiosa pra entrevista de emprego. Vá pra mostrar quem você é. E se você gosta da empresa também, tem isso. Às vezes a empresa tem que contratar e você não gosta da empresa. Tem o chefe ruim, ou tem o gerente que fica assediando a pessoa direto, ou tem pessoas que ficam falando mal. Às vezes não compensa. E aí eu vejo muitas pessoas que ficam triste porque vão pra entrevista e não passam. Cara, faz parte. Só pra entrevista e não passar, faz parte. Mas lógico, você com as respostas, né, e perguntas aqui que você vai ver, você com as orientações que a gente tá passando aqui agora, vai ficar muito mais fácil conquistar um emprego. Entende? Então vai, vai pra entrevista, aprende, faz lá a tua entrevista, vê os pontos positivos e negativos. Já após isso, já pensa na próxima. Começa a preparar teu currículo com vários cursos aí. Eu tenho muitos vídeos aqui ensinando quais cursos você tem que fazer pra determinadas áreas. E aí, cara, uma hora você vai constar o seu emprego, beleza? Não importa se você vai na primeira entrevista, na segunda, na quinta, na décima, na décima quinta. O importante é que você vai chegar. Fechou? Se você pensar dessa forma, ninguém te segura. Vou ficando por aqui. Se gostou do conteúdo desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e curta o vídeo, né? Não deixa de curtir não, pelo amor de Deus. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho